Muito bem, estamos de volta então com o seu Esporte Total pela Terceira Via TV, o segundo bloco. Lembrando que amanhã nós vamos estar aqui com o Zagueirão do Roxinho conversando com a gente. Vamos estar também com o Sidney Ribeiro, o comentarista do Sorriso. O Neuamericano conseguiu ontem sua primeira vitória no estadual da série B1. Foi sobre o Santa Cruz, lá em Xerém, na Baixada Fluminense. Gramado do estádio Marrentão, absurdamente horrível, com pouca grama e muitos buracos. O alvinegro de Josué Teixeira marcou o primeiro gol através de Cláudio Maradona, aos 30 minutos, num cochilo dos zagueiros adversários. Vocês estão vendo os gols. Aos 43 minutos, ainda do primeiro tempo, Jorge agora em falha do goleiro, completando de primeira quase sem ângulo para fazer o segundo gol. Administrando bem a vantagem, evitando os buracos do campo, o americano chegou ao terceiro gol, aos 32 da etapa final, através de Cadu, em outra falha terrível do goleiro do Santa Cruz, que soltou a bola nos pés do atacante. Uma falha imperdoável, né? Bola cruzada na área, ele subiu e passou da linha da bola. Quer dizer, a bola, quando ele quis pegar, não conseguiu. Josué Teixeira mandou a campo Luiz Henrique, Sanderson, Cadu, Admilto e Rafinha, Vandinho Marquinhos, depois Paulo Vitor, Bruno Viana e Jorge, depois Valdir, Cláudio Maradona e Jorge, que recebeu o cartão amarelo. Aliás, Jorge foi o único que recebeu o cartão amarelo. O americano voltou a campo no fim de semana, enfrentando o Sampaio Correia, no jogo programado para a região dos Lagos. O Sampaio é treinado por Antônio Carlos Roy, e tem 100% de aproveitamento no campeonato. O americano tem que tomar cuidado lá na região dos Lagos. No outro jogo de ontem à tarde, pela Série B1, o Serrano de Petrópolis, vocês também estão tendo as imagens aí, foi derrotado em casa, no estádio Atírio Marote, pelo Itaboraí, por 2x1. Vocês estão vendo os gols que foram marcados por Douglas, aos 35 do primeiro tempo, para o Itaboraí. Marcelo Macedo empatou aos 3 do segundo tempo, para o time da casa, e Edu, aos 33, garantindo a vitória do time do Itaboraí. Magdiel do Serrano e Júnior Pagode, do Itaboraí, que já jogou no roxinho aqui, trocaram carícias e foram expulsos no final do jogo. Foi empurrão para lá, tapa para cá, chute, foram expulsos os dois. Amanhã, no esporte total, a presença também do zagueirão roxinho. Mas vamos falar, inclusive, também queremos falar, antes de chamar a Thaisa, vamos falar sobre Olari e Carapê Bois. Olha aí, os dois times foram penalizados em julgamento realizado ontem à noite no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Sob acusação de, na primeira rodada, terem escalado jogadores que não estavam devidamente regularizados. A equipe do Olari e também a do Carapê Bois foram punidos com três pontos, com a perda de três pontos. E o Olari recebeu uma multa, além disso, de cinco mil reais. Enquanto a equipe do Carapê Bois foi multada em mil e duzentos reais. Os clubes já anunciaram que vão recorrer da decisão ao Tribunal Pleno da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E ontem lá o Macaé foi eliminado da Liga Ouro de Basquete, nessa reta final, perdendo o terceiro jogo que foi realizado. O quarto jogo, aliás, foi realizado lá no ginásio Juquinha, lá em Macaé, ginásio do Tênis Clube. Perdeu para o Corinthians por 68 a 66. Havia vencido na segunda-feira, podendo levar um empate, já que a equipe do Corinthians ganhou as duas realizadas em São Paulo, mas acabou perdendo o Macaé, perdeu ontem, por uma diferença de dois pontos, e uma sexta, de modo que está fora da final, das finais do campeonato da Liga Ouro de Basquete. Bom, participação agora da repórter Thaís Assis, né, que fez uma matéria com o zagueiro Gil, atualmente jogando no futebol da China. Na tela, a bola é sua, Thaís. É isso mesmo, seu Luiz Cândido. Hoje a gente está na casa do jogador Gil, que nos recebeu, abriu as portas da casa dele para a gente. Gil, muito obrigada por receber a equipe da Terceira Via TV. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua carreira. Hoje você está jogando num clube chinês, como que está isso? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês também, apesar de não ser de dar muitas entrevistas, mas é um prazer estar falando para um jornal tão importante da nossa cidade, e vamos tentar fazer essa entrevista da melhor maneira possível. Ok, Gil, fala uma coisa para a gente. Você acredita, por estar jogando num clube tão distante, a sua não convocação para a seleção brasileira tem alguma influência nisso? Um pouco, mas também, eu acho que pelos jogadores que foram convocados na minha posição, a nossa seleção está muito bem servida, então a gente tem que entender e continuar trabalhando, porque acho que desde que eu comecei a jogar futebol profissionalmente, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer por mim, então, mesmo não sendo convocado, claro que a gente fica chateado, mas a gente torce pelos companheiros que foram convocados, e isso é muito importante para a nossa seleção. Como que você acredita que vai ser essa Copa de 2018? Está confiante você como jogador e também como torcedor? Muito, muito confiante, até pelo grupo que foi convocado, pelas pessoas que estão à frente da seleção, pelos jogadores também, que são todos importantes nos seus clubes e foram importantes no Brasil também, então a gente está confiante aí que eles façam sempre o melhor. E Gil, tem em mente ainda jogar uma Copa do Mundo? Acho que até pela idade, fazer 31 anos, eu acho que é um pouco complicado, mas eu sempre me preparei a minha carreira inteira, então a gente tem que estar sempre em melhores condições, porque a gente nunca se sabe o dia de amanhã, mas a minha carreira inteira e todos os clubes que eu passei, eu sempre preservei a minha condição física para poder estar sempre atuando em alto nível. Tem uma outra questão também, Gil, que há especulações na mídia de que alguns clubes brasileiros estão fazendo propostas a você, e um deles é o time do Flamengo, que vem ganhando uma série de campeonatos. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, até onde isso é verdade na mídia? Não tem, para mim não chegou nada, eu posso falar isso abertamente, porque para mim não chegou nada, até porque eu estou três semanas já no Brasil, e esse período da Copa do Mundo lá na China o campeonato parou, e para mim até agora não chegou nada, nem meu empresário, creio também que não, até porque eu tenho mais um ano e meio de contrato no Shandong, e pretendo cumprir, então a gente também não fecha as portas de nenhum clube, porque a gente sabe que a nossa carreira como que é, mas eu pretendo cumprir esse contrato, e se aparecer uma coisa boa, que seja para o clube ou para mim, eu posso sim sentar e conversar. Sim, você falou um ano e meio de contrato ainda com o clube chinês, fala um pouquinho para a gente, depois que acabar esse contrato, você já visa alguma outra oportunidade a algum outro clube? Não, até pelo respeito ao clube também, eu pretendo cumprir até o último dia do meu contrato, até porque pelo respaldo que eles me dão, e a condição de trabalho para poder fazer o melhor, então a gente tem que só focar nesse restante de campeonato, de contrato, tempo de contrato, e depois sim, que acabar esse contrato, e a gente pode pensar em alguma coisa. Muito ótimo, Gil, muito obrigada pela participação aqui no Esporte Total, abrir a porta da sua casa para o jornal Terceira Via, muito obrigada mais uma vez, e boa sorte na sua carreira. Tá bom, muito obrigado. Ótimo, volto com você no estúdio, seu Luiz. Obrigado, Thaisa, beleza de entrevista. Olha, vocês viram ali um pôster ali na sala, onde Gil estava concedendo a entrevista, e o Gil marcando nada mais, nada menos do que o Messi, né? Pois é. Olha, lembrando que o zagueiro espinho do americano foi operado ontem no início da tarde pelo médico André Busquet. A cirurgia foi realizada na Santa Casa de Misericórdia de Campos com sucesso total. Segundo informação do médico e dos dirigentes do americano, ainda de acordo com, logo após realizar a cirurgia, proceder ali à operação, o doutor André disse que o jogador deveria, deverá voltar, inclusive, depois de um período de recuperação, e somente retornando aos treinos com bola dentro de, no mínimo, 60 dias. Ele sofreu fratura do tornozelo no jogo com o Novo Horizontino pelo brasileiro da Série D lá no interior de São Paulo. Ainda voltando ao Gil, ainda, o Gil que consta, inclusive, que ele começou jogando no americano, como profissional, né? Depois ele esteve no Vila Nova de Goiás, andou pelo Cruzeiro de Belo Horizonte, e depois no Corinthians, já naquela melhor fase de sua carreira. Jogou na seleção brasileira, convocado em várias oportunidades, e agora está lá sendo ídolo, né? Do Shandong, lá da China. A gente também torce pelo sucesso do Gil. E no terceiro bloco, nós temos uma entrevista gravada com o fisioterapeuta Marcos Luciano, justamente falando sobre essas contusões, que costumam acontecer com frequência em atletas, provocando desfoques nas equipes. Segura aí rapidinho, é pá e bola.